Se você fosse um camponês na Idade Média, sempre tinha algum nobre bisbilhotando a sua vida e não tinha nada que você pudesse fazer. Mas hoje você pode ter total privacidade na internet com a NordVPN. E é tudo muito simples. Com apenas um clique você já pode ativar a proteção automática e ficar livre de qualquer bisbilhoteiro nas suas coisas. E se você quiser uma proteção ainda maior, você pode escolher um dos 5.500 servidores em 59 países. Tem algum jogo que você goste muito, mas ele só existe em outro país? Moleza. É só você mudar sua localização virtual e pronto. O jogo é seu. E se liga no presentão pra você que acompanha o brasão de armas. Usando o meu código você vai ter acesso ao plano NordVPN de 2 anos mais 4 meses grátis. É totalmente livre de riscos e com a garantia de reembolso de 30 dias da Nord. Mas não demora que esse presentão é por tempo limitado. É só clicar no link na descrição e aproveitar toda a proteção que só a Nord tem a oferecer pra você. Se isso aqui não foi evidência suficiente de que os duelos medievais eram sangrentos de verdade, eu não sei mais o que pode ser. Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao brasão de armas. Tem um monte de menino por aí se achando machinho só porque assiste MMA. Mas nos anos 90, homens de verdade foram forjados com isso aqui, ó. E isso aqui. Parece que o 1x1 sempre mexeu com a mente da galera, né? Só que na Idade Média, 1x1 tinha um nome que causava calafria em qualquer um só de ouvir. É porque duelo naquela época só significava uma coisa. Alguém ia sangrar e muito. Os famosos duelos judiciais eram assistidos por centenas de pessoas. Crônicas narram homens e até mulheres lutando e morrendo por justiça e honra. E agora você vai saber como e por que aconteciam esses espetáculos macabros da cultura medieval. Agora, cultura de verdade aqui no Brasão de Armas são vocês, queridos apoiadores, em especial aqueles que assinam o ranking de cavaleiro, que me ajudam a continuar produzindo e melhorando a qualidade dos nossos vídeos cada vez mais. Mas se você curtiu e se inscreveu no Brasão de Armas, saiba que um homem ou uma mulher de cultura você também é. Ato 1. A origem e os motivos dos duelos. A primeira coisa que você precisa entender é que duelo até a morte não foi inventada por gente normal. E quem não era nem um pouco normal era aqueles bárbaros lá, pagãos germânicos adoradores do diabo. Pode perguntar a qualquer romano da época que eles vão dizer pra você que era isso aí mesmo. Mas então, o primeiro registro oficial de duelos judiciais vem do início do século VI e ficou conhecido como Lex Burgundionum. Escrito pelo rei da Burgundia, chamado de Gundebaldo. E aí eu já aproveito pra deixar essa dica boa de nome pra quando você tiver um filho e tiver em dúvida sobre qual nome escolher. Mas então, eles eram chamados de duelos judiciais porque eles eram legais e tinham até juízes pra mediar. E parece que Gundebaldo curtia tanto seus ancestrais visigodos que resolveu compilar essa prática que eles tinham e aplicar no seu reino. O que foi uma sacada muito inteligente porque tinha uma cacetada de germânicos por lá e era uma maneira bem interessante dele manter os costumes pagãos dos germânicos lá. Mas quem não gostava de pagão na Idade Média era a Igreja Católica e isso deixou ela bem incomodada. E na Idade Média você não ia querer incomodar a Igreja Católica porque dizem que ela tinha uma facilidade muito grande de mandar pessoas pro inferno. Mas depois de um tempo a Igreja Católica acabou entrando no esquema também e passou a fazer missas e até juramentos antes dos duelos. E aí colocaram até Deus nessa confusão. Se os envolvidos não tinham como provar inocência ou acusação, só Deus podia resolver a situação. E o cara que acabasse morto no duelo com certeza era o culpado porque Deus não protegeu o miserável da morte. E os duelos foram se espalhando mais ainda com a conquista da Inglaterra em 1066 pelos normandos. E os duelos passaram a ser invocados pra acelerar pendências judiciais ou até resolver situações que eram praticamente impossíveis de resolver. Se você tivesse um problema com alguém, você podia aguardar pacientemente as leis romanas e vai por mim, e ia levar um tempão. E no final podia acabar não ganhando nada, ou você poderia acelerar bem mais as coisas, chamando a outra parte pra mão. Seria mais ou menos o equivalente à audiência de conciliação hoje. O problema é que naquela época ninguém queria conciliar nada. Ato 2. Quem duelava. Uma outra coisa que você precisa entender é que duelar era uma diversão de nobre. Se você fosse um camponês ferrado, que com certeza você seria, você não participaria de duelo nenhum, porque você simplesmente não ia ter nada pra perder. É mesmo? Mas se você fosse um nobre e não quisesse lutar pra não correr risco de morrer em um duelo, você podia pagar alguém pra morrer no seu lugar. Eles eram chamados campeões, homens de confiança ou mercenários que se ofereciam pra lutar no seu lugar, contando que você enchesse o bolso dele e da família dele de grana depois. E os duelos também eram um exercício de inclusão de gênero que com certeza deixaria as feministas hoje radiante. Mulheres podiam participar dos duelos também. Se o marido traísse a sua esposa, ela poderia desafiá-lo pra um duelo judicial ou vice-versa. Mas é claro que as mulheres recebiam mais vantagens na hora do duelo. Elas ficavam mais protegidas e livres enquanto os homens ficavam em um buraco no chão até o joelho. Além de poderem usar armas melhores. Mas isso seria uma coisa mais justa mesmo, porque desde a Idade Média todo mundo já sabia que na esmagadora maioria das vezes os homens eram mais fortes e mais rápidos do que as mulheres. E quem hoje seria besta pra discordar dessa ciência? Ato 3. Preparar pra duelar. Os duelos eram tão importantes na Idade Média que por causa deles escolas e esgrimas especializadas começaram a surgir justamente pra treinar as pessoas. E foi em 1320 que surgiu a primeira arte marcial europeia. A escola Walpurg de Spetschburg. Do latim Liber de Arte de Micatória ou em português o livro da arte da esgrima. Só aqui no brasão de armas você tem aula de alemão, latim, português e história ao mesmo tempo. Não precisa agradecer. Ô idiota! E em pouco tempo depois, outra escola alemã surge com ainda mais influência que a primeira. E foi criada por ninguém mais, ninguém menos do que o lendário esgrimista alemão Johannes Lichtenauer. Ele foi o responsável pelo Zetel. Ou o recital que influenciou toda a arte da esgrima medieval. E algumas décadas depois surge ela. A Flor da Batalha Italiana. O livro de cabeceira que os esgrimistas de apartamento pedem pra mamãe ler todo dia antes de dormir. Escrito por ele. Meu latim tá fora de controle hoje? Vulgarmente conhecido como E agora chegamos no mestre que gostava de ver casos de família medieval. E se divertia vendo o pau quebrar entre casal. O alemão Hans Tauhofer que detalhou ainda mais como deveriam ser esses duelos. E aí você já deve ter reparado que alemão naquela época gostava de ensinar a gente a matar outras pessoas, hein? A gente não tem informações muito claras sobre o motivo de algumas armas ou armaduras serem usadas nos duelos. Mas a gente sabe direitinho quais armas e armaduras eram usadas nos duelos. E isso graças a uma das fontes primárias mais importantes e expressivas da Idade Média. As artes. E em boa parte dessas pinturas a gente consegue ter uma ideia bem realista de situações específicas desses duelos. E justamente por causa dessas artes a gente consegue estudar e comprovar com bastante segurança quais armas e armaduras eram usadas nos duelos. Cavalos, escudos, espadas de cavaleiro, espadas longas, achas de armas, lanças, massas e até adagas. Aliás, falando sobre adagas, em especial adagas como essa aqui e também aquelas adagas conhecidas como rondel, eram muito eficazes, principalmente contra oponentes com armaduras. Isso porque o contato corpo-a-corpo era muito comum nos duelos, então nessa proximidade não ia adiantar você usar espada ou usar armas maiores. E aí entravam as adagas para tentar atingir as partes mais finas das armaduras, como as costas, braços, coxas, ou então a parte das armaduras que tinha uns gaps, tipo as axilas ou os joelhos. Aliás, uma arte marcial muito comum que tinha como objetivo tentar colocar o inimigo no chão para aí você tentar finalizar era o wrestling, que era um herdeiro do pancrátion. E aí com o oponente caído era muito mais fácil usar adaga para tentar atingir essas partes mais frágeis. Ou seja, essa peça secundária virava uma peça primária num duelo. E se você quiser saber mais sobre como funcionavam as adagas, como elas eram montadas, construídas, eu vou deixar na descrição o link do Fio Oliveira, que foi quem fez essa adaga aqui para mim, e ele faz um remonte histórico, como foi feita essa réplica aqui, com maestria. E essa daga uma reprodução histórica de réplicas do século XIV, então é bem interessante para a gente ver, estudar e conhecer a história. Agora, é claro que como quase tudo na Idade Média, os duelos também não eram padronizados. Mas o que alguns especialistas, como o próprio Toby Capwell, dizem é que havia uma preocupação com o equilíbrio de equipamentos no campo de batalha. E como eram os nobres que participavam desses duelos, eles próprios levavam suas armaduras, mas antes o juiz tinha que verificar se elas eram equivalentes umas às outras. Só que algumas artes da época, principalmente nas artes de Thalhofer, a gente vê uma disparidade muito grande entre armas e armaduras acontecendo também. oponentes lutando sem armadura contra oponentes com armadura, ou lança contra espada, ou então naquele caso do duelo entre marido e esposa. E de novo, sobre essa disparidade, o Toby Capwell tem uma explicação bem interessante. Mesmo assim, meu amiguinho, no final só tinha... Ato 5. Um vencedor e um perdedor. Os duelos medievais eram extremamente sangrentos e brutais. Na melhor das hipóteses, a luta acabava quando um dos duelistas reconhecia a culpa na frente do juiz e do público. Mas geralmente isso só acontecia quando ele estava completamente sem saída, sangrando todos os litros de sangue disponíveis no corpo, vendo a morte feia na frente dele já. Em alguns casos, o juiz poderia também determinar que um duelo acabava com o primeiro que sangrava. E é claro que aquele que sangrava primeiro era o culpado e o perdedor. Mas na maior parte das vezes, um duelo só terminava com o corpo sangrando no chão e sem vida. Não era muito comum mesmo as pessoas admitirem a culpa que eles tinham na frente do juiz e do público. E talvez o exemplo mais famoso aconteceu na França em 1386, entre Jacques Legri e Jean Carroge. Sendo o último duelo europeu registrado na Idade Média. A luta só acabou quando Carroge arrancou a cabeça de Legri, literalmente. Ele foi morto, culpado, e no final a sua família ainda perdeu tudo o que tinha. Agora vamos parar um pouquinho pra refletir aqui. Se a pessoa fosse culpada, tivesse mesmo cometido um crime terrível, e acabasse morrendo no duelo, com certeza a maioria diria que foi até bem feito pra ele. Agora imagina a tensão do cara ser acusado, morrer, perder tudo que ele tinha, e ainda o assassino dele sair como certo na história? É por isso que eu sempre digo aqui, viver na Idade Média era um mini inferninho, e você ainda fica aí, dizendo que nasceu na época errada? Acorda pra vida, menino! E fechamos aqui, espero que vocês tenham gostado e aprendido com mais esse vídeo, e a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais!